Fala americano, fala americana, bom dia, esse é mais um Moto Diário News Podcast, a reportagem, a manchete é a reportagem do Fernando Santos, publicada em revista Moto Online no dia 20 do 6, que fala o seguinte, Motos Custom, marca que quase veio ao Brasil, tem novas 125 e 300 cilindradas, está falando da Kiwi, essa marca que esteve até no salão do automóvel, da motocicleta na realidade em São Paulo, apresentando alguns modelos de motos, que é uma empresa que hoje já foi comprada pela QJ Motors, que é a chinesa, que tem parceria com a Harley Davidson, etc e tal, mas o fato é que duas novas motos, 125 e 300 cilindradas, imagina essas motos aqui no Brasil, que sucesso que ia ser, apenas que a Kiwi está muito voltada para o mercado europeu. Então, apesar de que nós já mostramos aqui no canal, que ela está presente em diversos países latino-americanos, inclusive a Argentina, aqui do ladinho, né cara? Então a gente tem aí essa questão toda com a Kiwi, que já vendeu motos, foram importadas, já teve moto da Kiwi aqui no Brasil, teve scooter, tiveram outras motos aí, mais lá no passado, né? Então, a reportagem de Fernando Santos, mas também foi publicada outro dia na revista Moto Mais, tá? A senha é o autor aqui da reportagem, e no dia 25, fala o seguinte, Kiwi reforça sua gama de cruisers com a V-Cruise 125 e a V-302C. Americano, rapidinho aqui, uma pausazinha no nosso podcast, vou pedir para você dar uma olhadinha na sua inscrição, cara, veja se você continua inscrito, se não, refaça, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos diariamente. E o seguinte, cara, quer ajudar o canal? Não estou pedindo doação de nada. Adquira o número do sorteio dessas duas motocas Mad Max Custom, esta Yamaha Drag Star prata, toda original, ano 2007, prontinha para você rodar, customizar, andar com a sua família, fazer o que você quiser. E também essa Suzuki Savage 650, uma moto que está toda customizada, regulamentada, para você transferir para o seu nome diretamente, tá? Compra um número, apenas, e você concorre a essas duas motos, tá? E além disso, ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui nessa plataforma do YouTube, que é uma plataforma bem difícil para a gente. Então, ao fazer isso aí, garante a nossa sobrevivência na plataforma. Vamos lá, gente. Q-Way apresentou dois novos modelos de modernos, de motores V-Twin, tanto a 125 quanto a 302C. Porque elas trazem o motor em V, cara, essa marca maravilhosa aí, que já esteve aqui e que poderia voltar, não esteve não, quase esteve aqui, mas poderia entrar no mercado nacional, né, cara? A gente mostrou motos que foram lançadas pela Q-Way, até mesmo lá no mercado indiano, né? Mas quem sabe, né, americano, com essas modificações, com essa chegada, principalmente da Bajaj, né, que vem aí bater de frente, diz ela, né, com Honda, mas principalmente com a Royal Enfield, que é a sua competidora forte lá na Índia, né? Se ela traz as motos custom, acaba despertando os olhos do mercado para outras marcas, né? Como, por exemplo, a Q-Way, apesar de que é um parto, né? Se nós formos no site que é da Espanha, né, essa moto já está anunciada, embora não tenha uma imagem oficial da 125, mas provavelmente ela terá essa mesma roupagem aqui da 302. Mesmo aqui na descrição da 125, ela colocou a foto da 302, né? Essa 125, que é uma moto que vem como moto de entrada, principalmente no continente europeu, né, o Fernando Santos trouxe aqui as especificações técnicas da motoca, tá? Essa, com certeza, é uma 302, tá? Não tem a moto da 125, mas tem as especificações dela, que é uma V-Cruz 125, como está descrito aqui, uma moto com 14,5 cavalos de potência e 1,4 quilogramas de força de torque. É um motor pequenininho, né, 124 centímetros, desculpa, se eu não colocar assim. E a 302, que na realidade é essa aparecendo aqui na imagem, já é uma moto que tem 30 cavalos de potência. Aí sim, né, papai? Aí meteoro chora, hein, meu filho? Aí não tem 120, não, o negócio vai, é a milhas por hora, né, vamos colocar assim. 30 cavalos de potência com motor de 300 centímetros cúbicos, que é a V302C, né, é um motor V-Twin refrigerado a líquido com 30 cavalos e 2,6 quilogramas força de torque, né. O legal dessas motos é que elas vêm com transmissão de correia, correia dentada, como se fosse as da Harley ali, né, que tem também, que utiliza desse artifício da correia, que tem uma longevidade maior, tem um preço maior, mas a longevidade é muito maior do que a corrente de comando, né, a corrente tradicional que a gente conhece. Vamos lá, essas motos, elas vão exclusivamente para o continente europeu, principalmente a de 125 cilindradas, tendo em vista que lá tem um sistema de habilitação que exige que a pessoa seja habilitada em cilindradas menores antes de partir para as motos de média e alta cilindrada, né, americano? Olha aí, ó, coisa linda, hein, cara? E você, gostou dessa motota? Deixe seu comentário aí, né, quem sabe um dia, né, vamos ficar aqui sonhando e conhecendo essas motos mundo afora, né? Essa certamente cairia muito bem aqui nas famigeradas terras tupiniquins. Velasco americano, um abraço para você e daqui a pouco eu volto com mais informações aí. Esquece do sorteio das motos não, hein, dá uma forcinha para nós lá. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.